salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal estamos hoje aqui no brazuca city estamos hoje aqui com o piloto de fórmula 1 rapaziada se liga estamos hoje com o piloto de fórmula 1 aqui no brazuca city e vamos ver se a gente arruma um patrocínio aí para você tá patrocinando nós das corridas morou rapaziada nesse gente arruma um patrocínio hoje aí na cidade piloto de fórmula 1 mais forgados não vendo suas vidas vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá rapaz o carro é de corrida rapaziada mas não é muito rápido não tá porque eu não tive dinheiro para arrumar o motor da belezura se bem que agora eu tô com uma grana né quem sabe eu vou lá arrumar o motorzinho dele ó mas tá rapidinho tá fraco não zé piloto a procura de patrocínio na cidade e vamos ver o que que a gente acha aqui e se bem que ali já tem uma loja de bebidas se vocês me entendem aqui ó ó chegando com estilo aqui tá bom de motor é bom de motor beleza fala com chico lá chico tá aqui ó tô aqui tô aqui fio opa gente tá aí arturo boa tarde boa tarde tudo bom com o senhor tudo bem tudo tranquilo prazer meu nome é zé tudo bom qual o nome do senhor cara fala baixo pra caralho não tem dia como como cresce o pinto grécio você não foi com a minha cara cara teu cara de palhaço grécio que acontece meu nome é zé sou piloto estou à procura de um patrocínio aí para tá patrocinando minha máquina aí nas corridas já pensou em ter sua marca patrocinada não tem nem marca cara eu sou funcionário não mas qualquer cinquenta mil bota seu nome aqui no carro para ser visto ó aí dá de não afastar um negócio aí quer ficar famoso vai lá e põe meu nome então que eu tô ocupado mas eu preciso dinheiro para colocar o nome né cinquenta mil que é o valor do patrocínio custa um ano inteiro seu nome no carro eu preciso da garantia né você vai chegar eu tinha eu vou te dar botar crécio ali em cima do teto crécio patrocínio mártir no mar coloco quer ganhar cento e cinquenta mil maluco coloque aí tira esses adesivos aí maluco e coloque barramas melhor drink da cidade pinta o carro dessa cor aqui ó tá meio rosinha e coloca daí você ganha cento e cinquenta mil rapaz aí cara eu faço patrocínio vai fechar patrocínio full master então o master mas daí o primeiro eu preciso ver só que o master não é cento e cinquenta mil for master trezentos bilman né cento e cinquenta aqui ó metade agora metade depois não negativo cara isso aí é o maior roubo e maior roubagem que você vai fazer comigo cara aqui é piloto de fórmula 1 internacional nacional já pilotei em todos os lugares desse mundo vou te dar aqui cinquenta mil depois que tu apresentar o produto eu tô 250 mil que aqui eu não preciso roubar ninguém maluco então tá pode ficar confiante cara você vai ver o meu melhor piloto com o seu nome de sua marca aqui é transferência o pics qual que o senhor deseja o pics é zé z e aí vai cair será que é o passaporte cara deixa eu ver o meu passaporte 4 passaporte é o 211 211 é friquita é isso aí mesmo aí cara cinquentinha cinquenta mil setecentos noventa e nove obrigado pela gorjeta do setecentos noventa e nove aí eu vou botar o nome do carro do senhor aqui para ficar tranquilo vai ficar tudo resolvido tá ó porque eu vou pegar o restante aqui o melhor drink da cidade pode deixar confia vai dar certo vai dar certo vai dar certo é o caramba rapaz já ganhei cinquenta mil de graça aqui coisa boa rapaz vamos pro próximo patrocínio rapaz bom agora eu gostei agora eu quero mais patrocínio acho que ele tem alguma coisa em meu patrão a roupa chuchu beleza beleza pura que você precisa meu nobre seguinte gente aqui é piloto de fórmula um aqui de carro nacional internacional competir várias corredas estou à procura de patrocínio para ficar ali ó no teto do carro já pensou em ter a marca do do senhor no teto do carro ah caiu vai comigo caralho a boa a noite boa cala a boca alemão é eu não sei cara cara eu estou cheio de ódio menor polícia acabou de me prender ali ó roubou todas as minhas munição velho e tomou no cu é eu tentei tentei até conversar com ela ali para ela me liberar para dar um dinheirinho ali ó né surdina mas não deu muito certo não é falou que não é fazer isso aí não não gosta disso daí não você também não sabe da fuga qual que é o nome do senhor eu não sei da fuga mesmo não dá uma atenção aqui dá uma atenção aqui que aqui é piloto bem 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 piloto sabe é que é muito experiente na corrida vou falar aí mano tá na voz procura de uma marca aí para tá patrocinando aí meu na corrida aí vou botar o nome da pessoa em cima do teto do carro ali e lance inicial cinquenta mil né bota tem outro nome ali cara você fala com os com os administradores aqui vamos lá quantos que eu ganho nisso daí seu nome vai ser exposto aí para o mundo inteiro ver entendeu na corrida aí em cima aí você vai ser visto cara quem é visto não é lembrado na verdade concorda comigo concordo com você plenamente vai fazer mas então aí eu até agora só tô vendo que eu vou gastar dinheiro só para ter meu nome estampado e que não é que eu vou ganhar é isso é network é network eu vou falar de marketing network não já vi mas daí para mim não tá sendo vantajoso o que que é vantajoso para o seu serviço não é lembrado mas que mas que que você ganha a corrida quando você vai ganhar o qual que é o prêmio o prêmio vai ser dinheiro aí para gente tá investindo na próxima corrida então mais quantos aí a equipe que ganha né o senhor vai estar com o patrocinador master então tô sendo patrocinador aí patrocinador tem que ganhar uma porcentagem desse dinheiro o dinheiro é da equipe o dinheiro da equipe você vai ser visto o dinheiro sim mas eu tô sendo patrocinador tem que ter dinheiro aí em cima disso também concorda comigo 20% para o senhor do que eu ganhar seria quantos mais ou menos depende cada corrida aí eu ganho 300 mil mas você tem que ganhar certo positivo quem me garante vai ganhar rapaz aqui é o piloto mais piloto porque não vida não me leve a mal não mas eu nunca sabe o que eu sou você morrendo tá ligado tô a vergonha de sacar rapaz aqui é o piloto você nunca ouviu falar de mim não piloto Zé eu não mano você vai perder essa oportunidade de ter seu nome aqui rapaz aproveita 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 que a mamadeira tá cheia rapaz 50 mil não resolve isso aqui mas quem me garante eu te garanto quem me garante que eu vou receber esses 20 porcento aí rapaz fica tranquilo que você tá falando com o melhor piloto que você já viu na sua vida se você não pegar outra pessoa pega hein não está eu entendi pô que você é o melhor piloto mas quem me garante que você ganhando você vai me pagar os 20 porcento rapaz fica tranquilo tranquilo que aqui é tudo certinho passo passo o número aí nós desenrola isso daí no WhatsApp lá que o meu parceiro tá caído eu tô eu tenho mais dois entrevistas para fazer lá em cima parei porque eu olhei falei caraca será que aqueles cara que vai ter oportunidade parei para fazer a proposta mas eu tenho duas entrevistas lá em cima vai querer então eu passo o número aí para gente desenrolar isso aí no do WhatsApp tá com medo de que eu me oxe de você ganhar e você não querer pagar meus 20 porcento faz a transferência aí cara 50 milzinho mas aí eu vou passar eu vou passar os 50 50 mil você não vou ter seu número aí como que eu vou te encontrar o nome é número é depois que você fazer o pagamento Ah aí não funciona desse jeito né meu parceiro cara nós estamos aqui dialogando você vai não vai quem garante que você não vai pegar você não vai pegar vai vai pegar o dinheiro vai entrar dentro desse carro aqui ó e vai meter marcha deixa eu aqui na voz vou passar o número para você ainda rapaz fica tranquilo vai dar tudo certo vai dar tudo certo vai calma então que eu vou vou resolver o negócio é mas é para esperar aqui cinquentinha tá cinquenta mil jeito e resolve isso aí já que o cara foi buscar a grana é pior hein aí ele voltando aí oxe oxe mataram eu foi por quê sete milhões e quinhentos e aí e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho